Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao Estúdio APBR, direto da CERO WIC 2024. Nosso bate-papo agora é com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat. Jean Paul, obrigado pela gentileza de abrir espaço na agenda e estar aqui com a gente. Queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre as mensagens que a Petrobras está trazendo para esse evento, quais são os insights que a gente pode tirar da empresa, que é o principal evento de energia do mundo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a vocês, dar os parabéns, como eu sempre faço aqui ao teu trabalho, à tua equipe, porque não é mole fazer cobertura desse setor hoje em dia. Vocês que também atacam aí na área de energia em geral, mas vocês dão de parabéns, porque tem aqui um local especial, uma coisa bem montada e a gente está aqui com muito prazer para atender vocês. Eu acho que dessa vez, ano passado eu estive aqui, passei um pouco essa, comecei a arranhar um pouco essa tese. Nós somos um país, Felipe, muito confortável, do ponto de vista do nosso dever de casa de transição energética. Alguns podem até argumentar que isso não tenha sido muito intencional não, porque lá dos anos 60, 70, talvez ninguém estivesse pensando nisso a não ser mais realmente no próprio aproveitamento, por exemplo, do potencial hidráulico do país. Mas o fato é que nós chegamos aqui com uma posição assim, muito, mas muito melhor do que outros países. Aqui, em qualquer fórum de transição energética, em qualquer fórum que se trate disso. Isso nos dá duas consequências muito sérias. Uma é que a gente continua sendo cobrado do mesmo jeito que os outros. Mas a outra é que a gente tem uma responsabilidade de liderar um processo, apesar de já estar na frente, mas continuar liderando e continuar sendo um paradigma importante para o resto dos países. É claro que nem todos os países têm, e ainda estou falando aqui no nível de país, nem de empresa ainda, nem todos os países têm a felicidade que nós temos de ter os recursos naturais abundantes, tanto renováveis quanto não renováveis. Nós, até pouco tempo atrás, lutávamos para ter autosuficiência em petróleo, hoje temos, e temos o potencial de exportar petróleo, temos o potencial de ser o último produtor, como eu sempre digo, do nosso continente latino-americano ou sul-americano. Enfim, nós temos muita coisa a administrar. Essa gestão de expectativas, de realizações, é que é a arte de todo esse processo no caso do Brasil. No caso da Petrobras, nós, aí há uma diferença. Claro, a empresa foi criada e sempre foi uma empresa de petróleo e gás. Havia uma outra holding do setor elétrico no Brasil que tinha a mesma configuração, enfim, elas andavam em pares. A partir do momento da privatização da Eletrobras e a partir do momento que a própria Petrobras, como empresa de petróleo, precisa mover-se na posição relativamente confortável que ela tem, de grande produtor, de cash flow garantido, de grandes retornos financeiros em cima de projetos de petróleo gigantes do pré-sal. Mas que você precisa se mover, porque você precisa ver o ponto futuro de 20, 30, 35 anos, 40 anos. Este é um desafio que, para nós, é posto e que nós não fizemos, diferente do país, o dever de caça. Nós passamos praticamente 10 anos observando essa cena e, de alguma forma, por um pretexto ou outra, por uma razão ou outra, não absolutamente deliberada, nós ficamos atrás. Agora, por outro lado, também não nos cabe agora cometer irresponsabilidades. Então, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos paralelismos com áreas onde a gente conhece muito bem e trabalha muito bem. Então, se a gente trabalha muito bem como offshore company da exploração e produção, nós vamos, claro, continuar buscando novas fronteiras, novos horizontes, tanto aqui no Brasil quanto fora, nas áreas de operação que nós preferimos estar, na costa da África, as próprias Guianas ali, a parte toda que tem se desenvolvido nova, e a nossa parte aqui da bacia de Pelotas, onde a gente adquiriu uma posição importante. Mas, nessa mesma área, existem potenciais, duas coisas importantes para a transição energética. Uma, CCUS. Outra, energia offshore, principalmente eólica. As duas coisas ainda carecem um pouco de mais segurança regulatória, legislativa, etc. e tal, mas está caminhando e está caminhando bem. Acho que não está tão atrasado quanto alguns talvez achem. Lembrando que nós fizemos isso agora na legislatura passada. Eu fui autor de uma dessas outras duas leis, inclusive a que trata de CCUS, a que trata de eólica offshore e a que trata também de hidrogênio verde. Todas elas vêm mais ou menos do mesmo ano, 21, 22 ali. Então, uma tramitação relativamente rápida se tratando de marcos regulatórios iniciais para um país começar a caminhar nesse sentido. Então, a nossa mensagem este ano aqui foi uma mensagem um pouco mais forte, uma mensagem de responsabilidade. É dizer o seguinte, se a transição energética servir a propósitos, seja de moda, de hype, ou seja de disputa por rotas tecnológicas ou protecionismos para determinados tipos, ou de tecnologia, ou de metodologia, ou geopolítica da ineficiência ou da promoção da pobreza energética, fazendo com que ela se distancie do objetivo de ser uma transição energética justa, e aí essa palavra também não pode ser uma coisa que caia no senso comum, e que está totalmente barata, nós vamos ter uma crise de fato, talvez a última vingança do fim da era do petróleo, quer dizer, a última grande crise do petróleo, mas ela será muito dolorosa para a humanidade. Há já sintomas e há exemplos que ocorreram recentemente, com o gás da Ucrânia, com a Alemanha, todo aquele processo que penalizou a Europa com tarifas altíssimas de energia, praticamente estratosféricas, na Itália e países assim, e isso mostra, e são aqueles primeiros indícios que você tem. Quando vem um tsunami, aqueles primeiros indícios ali, isso significa que nós precisamos administrar melhor essa questão da transição. O que a gente no ano passado disse, transição não é ruptura, transição para nós é transformação, nós precisamos metamorfosear em outras coisas, em outras empresas. Isso é um grande desafio para empresas grandes como as nossas. Por outro lado, dá uma mensagem positiva. Por um lado, a gente diz, se não for com responsabilidade, haverá uma bela de uma crise e um grande trauma. Por outro lado, nós dissemos o seguinte, ninguém melhor do que as empresas de petróleo estão preparadas para dar segurança, escala e capilaridade como as empresas de petróleo estão. As de petróleo em transição. Eu estou cunhando essa nova expressão, tentando acostumar as pessoas com ela. Empresas de petróleo em transição, empresas de petróleo em transição. Estas empresas têm capacidade de fazer transição energética e metamorfosear-se, transformando a sociedade à volta dela. E por fim, eu disse o seguinte, quem vai substituir o petróleo é a energia local. E a energia local vai trazer várias vantagens, inclusive diminuição de conflitos. Mas o que é certo, o que está já se vendo, é que cada país, cada empresa, cada tecnologia e metodologia vai ter um papel nesse processo. Ninguém será panacea. Pegando um gancho no desenvolvimento da energia local, mais cedo, o senhor da Saudi Aramco, aqui na Serowic, defendeu que os governos precisam voltar a ter políticas públicas que ajudem a atrair investimento para a área de óleo e gás, porque senão a gente pode, justamente o que você estava falando agora, é ter problemas de segurança e de abastecimento, sobretudo para as áreas, para as pessoas que têm mais necessidade. E o Brasil é um país que tem uma área grande com pessoas necessitadas. Você entende então que esse é um movimento que precisa ser feito pelos governos, voltar a ajudar a atrair investimentos para a área de óleo e gás? Perfeitamente. Nós estivemos juntos, a mim e eu, lá na Arábia Saudita em Centro Quente, no Superior até do Carnaval, fui visitá-los lá na Aramco, visitamos o centro de pesquisa deles, começamos a entabular parcerias muito boas com o SEMPS, eles têm áreas de maior fragilidade que a gente pode ajudar, a gente detectou algumas coisas juntos e conversamos sobre isso. É claro que o Saudi Aramco é uma empresa totalmente estatal de um estado que vive de petróleo e sempre viveu e é basicamente quem domina o mercado de petróleo e sim com as suas movimentações é capaz de causar efeitos muito importantes no preço e tudo isso. Mas ele tem razão nesse sentido, e nós concordamos em relação a isso. Esses incentivos, no entanto, não precisam ser incentivos ao carbono, eles devem ser incentivos à descarbonização. Então, se você precisa e tem certeza que vai precisar, por mais que haja cenários um pouco mais visionários, mais otimistas em relação a limpar a matriz mundial, como alguns que a Agência da Nação de Energia apresenta, a maior parte dos mais realistas sabe perfeitamente que em 40 anos você ainda vai estar usando petróleo, big time. Em 50 anos, provavelmente, petroquímica e outras coisas ainda vão estar também dependendo de petróleo e gás. Então, a mágica, de novo, é como você administra expectativas e realidades. E as realidades vão entrando ao mesmo tempo que partes dessa matriz vão sendo descarbonizadas. Então, esses incentivos não são incentivos à indústria do petróleo, são incentivos a descarbonizar o que é necessário produzir de petróleo e gás. Isso será, sim, um ponto importante a discutir. Agora, claro, primeiro você tem que fazer o primeiro consenso. O primeiro consenso é... Transição energética não é o bug do milênio, não é uma coisa que vai dar e passar, é um negócio que a gente vai ter que incorporar nas próximas três, quatro décadas, porque é uma transição longa e é uma transição gradual. A gente está passando também, no Brasil, uma discussão sobre transição. Agora, a gente teve recentemente, na última semana, a aprovação do projeto Combustível do Futuro, projeto que veio do governo. Eu queria entender, Jean Paul, como é que vocês estão vendo o andamento do que foi aprovado na Câmara? Está indo agora para o Senado, uma casa que você conhece bem, você foi senador. Você conhece bem o provável relator, o senador Velezeto, que está aí trabalhando para ser o senador, o relator do projeto. Como é que vocês estão vendo esse texto que está chegando no Senado? Precisa de melhorias? Precisa discutir ainda esse texto? Eu diria que há uma diretriz básica que é preciso empregar nessa discussão, que é, de novo, a que eu falei inicialmente, que não deve ser globalmente. A gente não pode trazer esse perigo para dentro do Brasil, que é se transformar num instrumento de proteção a rotas tecnológicas ou metodologias. Filipe, o que a gente não pode esquecer nunca nessa discussão é que toda essa história transenergética tem um objetivo, reduzir emissões e não tirar pessoas do jogo ou colocar pessoas do jogo ajudar uns em detrimento de outros. Os negócios são livres, as tecnologias e a capacidade científica, principalmente, devem ser livres. Então, quando você trava um determinado conceito, hidrogênio verde, aquele que é feito por eletrólise, XPTO com vírgula no meio, dois pontos no final. Quando você faz uma coisa dessa e formulariza o processo e garante que a lei defina determinado conceito, por exemplo, de um produto novo de energia ou a fonte energética, por uma rota tecnológica específica, eventualmente até patenteada ou de interesse de apenas um ou dois agentes, ou de um setor em detrimento do outro, você distorce todo o processo de que, no final das contas, você quer reduzir emissões. Então, o processo tem que ser em cima de redução de emissões. Então, cotas fixas em lei são coisas que me assustam um pouco. Quando você coloca uma escadinha de evolução do mix de biodiesel ou de etanol ou de biometano ou do que for, e congela isso na lei, havendo a necessidade posterior de a cada movimento, para cima ou para baixo, por uma razão que pode ser, inclusive, circunstancial de um mercado ou outro, perder, tirar a flexibilidade, a versatilidade que a política energética de um governo legitimamente eleito pode ter naqueles quatro anos ou daqui nos quatro anos em seguida, isso me preocupa. Quando você congela esse processo da forma que é no Brasil, um país que é codificado e que tal, que a gente não tem, e não usa, por exemplo, formas que a gente usou nas leis que a gente propôs, de ter períodos, limites mínimos e máximos, mas com alguma flexibilidade, algumas bandas de aproveitamento e de encrescimento, vai estimulando, mas não vai estimulando ao limite de ir na ponta da agulha definir o que vai fazer a cada 31 de dezembro, virando para 1º de janeiro. Então, esse tipo de coisa me preocupa um pouco. E a outra é essa, você travar a definição em si dos processos, ou a definição, por exemplo, de biodiesel, ou de hidrogênio, ou de SAF, ou de Low Carbon Aviation Fuel, ou outros assim. Então, há que ter uma definição, ok, mas quanto mais genérica ela for, melhor. Exemplo, para terminar. Quando fizemos a lei do hidrogênio verde, que está lá tramitando, houve essa discussão, e aí disseram, olha, não põe hidrogênio verde não, porque uns alemães lá não sei de onde, travaram esse conceito com uma eletrólise específica e tal, etc. Aí muita gente vieram dizer, olha, já existem outras formas de fazer hidrogênio verde do ponto de vista de ser de fonte renovável, não é só essa. Eles disseram, ah, tá bom. Então, no nosso projeto de lei inicial, nós usamos o conceito de hidrogênio renovável. Aí, qual é a importância, não é a emissão? Então, se ele é de fonte renovável e é 100% de hidrogênio, o que importa se ele é verde, se é roxo, se é o que for, entendeu? Aí tem as outras variações. Eu, claro, entendo e respeito porque você tem o arco-íris de hidrogênio por aí para facilitar as definições, mas quando você trava as definições com uma rota tecnológica específica, é perigoso, é ruim e passa a ser uma espécie de protecionismo que tende a uma ineficientização ou tende a outras coisas bem piores. O temor, entre outras coisas, é com o biodiesel e o coprocessado, é isso? É, por exemplo, o coprocessado é um trabalho que a Petrobras vem fazendo que é muito importante. Quanto tempo você ouve falar de Hbio? Já vem de uns 20 anos para cá. Essa não é uma pesquisa de ontem, não é uma coisa que clique e apareceu. O Hbio vem de 20 anos, tudo sempre. Nós temos uma patente Petrobras importante que, para quem é mais leigo nesse assunto, eu explico. Nós somos a única empresa hoje ainda brasileira, de grande porte, que é capaz de pegar uma refinaria, uma refinaria, e colocar lá 5%, 10%, 15%, 20%, quem sabe um dia 100% de óleo vegetal, e do outro lado sair diesel. Diesel estável, diesel sem perecibilidade. Diesel, diesel. Cuja diferença, para se aferir que há conteúdo biológico, orgânico, etc., tem que ser aferido por um laboratório com teste de carbono. Tal a similaridade das propriedades. Então, é diesel e pronto. Não há dúvida nenhuma. Então, esse coprocessamento, por exemplo, tem que estar no mandato. Tem que contar para você dizer, olha, tem componente renovável no diesel brasileiro. Por que não estaria? Então, é por isso que eu digo. Acho que a questão da disputa das rotas tecnológicas não pode sobrepujar a importância de você reduzir emissões. Reduziu emissões? Colocou óleo vegetal numa refinaria gigante? Ah, vai ter uma consequência porque a Petrobras vai entrar rápido no processo ou vai ser o maior comprador de óleo vegetal do Brasil? Vamos administrar essa situação? Não será assim. Não será um foguete. Nem será tão devagar quanto se a gente for excluído, por exemplo. Determinados movimentos, em alguns momentos, podem colocar o governo até mesmo numa posição de contradição. porque se você manda ou aprecia, melhor tirando o ramo, mas aprecia, né? De alguma forma, investimentos em refino, coprocessamento, etc e tal, estimula isso, né? Por outro lado, você pode torná-los completamente inviáveis ou mais difíceis ao longo da linha do tempo se você administrar mal essas cotas. E mesmo assim, ainda pode chegar lá na frente, a cota não se verificar, né? E é por isso que a gente tende a não mudar o nosso plano, enfim, porque a gente tem que ver se, né, se acredita ou não aquela cota vai pegar, né? Se ela não pegar e você lá na frente não tiver diesel e a refinaria não tiver sido atualizada, e se você não tiver tido um trem 2 da Renet, por exemplo, que você cancelou porque o biodiesel ia entrar, sei lá, 35% chutando aqui no conteúdo. Então, assim, essas coisas têm que ser muito conversadas. Eu acredito que o trabalho do senador veneziano agora, que é uma pessoa que tem olhado pra essa área, desde que a gente saiu de lá, a gente meio que passou o bastão da frente de energia, que é composta de todo mundo, inclusive das pessoas que produzem biocombustíveis, né? Eu acho que ele tem tido uma exposição muito grande a esse tipo de conhecimento, tem trabalhado com todo mundo, todos já o conhecem, ele já conhece a todos, então ele vai ouvir todo mundo e vai tentar fazer, provavelmente, um trabalho realmente de relatoria mais preocupada com essa segunda fase. Não que o relator Arnaldo Jardim não tenha tido isso, ele talvez tenha tido o primeiro ímpeto, que foi aquele de dizer, não, precisamos assegurar que realmente a transição energética tem targets, tem metas a cumprir. Então isso também é uma tendência válida. Só que depois você tem que, por isso é bom ter o bicameralismo, né? Você tem que ter um pouco aquela calibragem disso aí. O princípio é bom de indução, mas a calibragem desses instrumentos de indução tem que ser discutida também fora da questão de prender a uma rota tecnológica. Legal. Para a gente encerrar, o pessoal da sua assessoria já está me cobrando, Petrobras é o maior produtor de gás natural do Brasil. A obrigatoriedade de compra de biometano incomoda nesse projeto? É, não e sim, na verdade não é que incomode, a Petrobras lida com o ambiente regulatório que lhe for dado, né? Tanto que a gente está agora entrando em outros países de novo e tal, a gente sempre teve esse costume, o mesmo regresso da Braspeto, Petrobras Internacional, a gente passava o dia olhando legislações dos outros países e se adaptando a elas. Então nada incomoda. Mas, de novo, é dentro do contexto de você forçar de uma forma, eventualmente, que os próprios setores não atendam, de cometer a temeridade de chegar lá na frente, o elemento de indução não pegar e você ficar no ar, ou ter falta, ou ter crise, ou ter problema de abastecimento, enfim, isso é que tem que ser calibrado direito. Mas, fora isso, não incomoda nada. A gente lida com o que vier. Porque o problema é mais como o país, como o mercado em si. E, de novo, fechando para dizer o seguinte, globalmente é o mesmo problema, repare. Globalmente é a mesma coisa. Se você induz coisas... Por exemplo, existe um hype sobre hidrogênio. O mundo está preparado para consumir hidrogênio tanto quanto gás ou dentro de combustível de transporte? Não se sabe. A eletromobilidade tem que fim? É para vender carro para rico ou é para colocar um ônibus com passagem grátis nos lugares? Porque é possível. Eu estudei isso mais a fundo quando fui candidato a prefeito em Natal e nós vimos que era possível, perfeitamente, ao longo de dez anos, ter gratuidade de transporte público através da eletromobilidade, através da eletrificação do transporte coletivo, ao longo do tempo. Primeiro em corredores, depois para categorias diferentes de passageiros, etc. Mas, dado o ganho que você tem na operação e manutenção desses veículos, você conseguiria chegar lá. Claro que o governo vai continuar subsidiando, como já subsidia empresas de ônibus em todo lugar. Então, você chefaria todo esse modelagem. Tudo isso em cada segmento. Eu dei um exemplo apenas de um. Imagine todos esses segmentos, todos eles você tem que rever e cada um tem que fazer o seu dever de casa. O que colocar apenas nas empresas de petróleo o ônibus de fazer transição energética é forte demais para elas, embora elas com certeza saibam que elas podem dar conta desse recado e ser grandes catalisadores desse processo. Agora, não são só elas que têm que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Legal. João Paulo, agradeço mais uma vez pela sua gentileza. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Amém. Por favor. sustainability. Do've. zero for. Obrigado.